Você já conhece a Promobit? Lá é o melhor lugar pra você comprar absolutamente tudo o que você precisa pelo menor preço do mercado. Aproveita que a Black Friday já é no mês que vem, já coloca na sua lista de desejos lá na Promobit tudo o que você precisa comprar e eu te garanto que você vai economizar. Dica de amiga, hein? O link da Promobit tá na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Manique Alves e hoje a gente tá trazendo um vídeo meio especulativo porque são coisas que a gente não tem sendo comentadas oficialmente pela Capcom, então a gente não tem uma explicação oficial, tá? Vai ser um vídeo totalmente especulativo a respeito de quem são os 11 originais da BSAA ou BSAA, né? Porque agora tem dublagem, né? E na dublagem eles falam BSAA. Enfim gente, a gente vai comentar essas coisas aqui, então eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal também, clica no botãozinho inscrever-se vermelhinho aqui embaixo, tá? Clica porque me ajuda muito, tá bom? E, sei lá, custa zero reais e vai levar dois segundos pra você fazer isso. Depois mais dois segundos pra você deixar o like, né? Deixa o like aí. O like, ele ajuda a espalhar o vídeo pra mais pessoas, tá gente? Então, o YouTube entende como um engajamento. Então, bora engajar aí, por favor. E, claro, compartilha o nosso canal com seus amigos pra gente seguir crescendo aqui no YouTube, porque é difícil, hein? Bom, gente, como eu disse antes pra vocês, esse conteúdo desse vídeo, ele é extremamente especulativo, tá? A gente não tem oficializado quem são os 11 originais da BSAA. A gente sabe que esses 11 originais existem por causa de Resident Evil 5, onde, em files, eles são citados como os 11 originais, ou seja, membros fundadores da BSAA, tá bom? E aí, quem que a gente tem como confirmados de parte desses 11 originais? Então, vamos começar a falar sobre eles. Bom, Chris Redfield é um dos 11 originais, um dos membros fundadores da BSAA. E isso é dito no próprio Resident Evil 5, na sessão Library de Files, tem muita informação a respeito do background do Chris, o que que ele andou fazendo naquele período, né, pós fim da Umbrella, e aí teve a fundação da BSAA e tudo mais, depois, né, da morte da Jill, o que que ele andou fazendo e tudo. E aí, fala que ele é um dos 11 originais da BSAA. Jill Valentine também é uma das 11 originais da BSAA, essa informação também vem da categoria Library de Files do Resident Evil 5, e também lá, quando fala da BSAA, quando fala da Jill, confirma que ela foi uma das 11 originais, ou seja, ela é um dos membros fundadores da BSAA. Outra pessoa que a gente tem como confirmada, mas assim, até hoje não saiu nenhum, nenhum archives novo pra cravar isso, então a gente fica dependendo ali daquele site Resident Evil.net, dessas coisas aí, da gente ligar pontinhos, né, pra gente poder confirmar essa informação. informação, mas o O'Brien, o Clive R. O'Brien, o Clive, acho que é Clive, né, Clive que fala, o Clive R. O'Brien, ele era diretor da BSAA em 2004 e 2005, a gente conhece ele como um dos personagens do Resident Evil Revelations, do primeiro Revelations, e o O'Brien, ele era diretor, então, portanto, a gente acredita que ele era um dos fundadores também da BSAA, né, até porque na época em que ele era ali o diretor da BSAA, a BSAA, ela era uma organização pequena e civil ainda, então ela não podia agir como ela quisesse, né, ela não tinha muitos fundos também, né, então ela aconselhava a FBC, que era a organização liderada pelo Morgan Lansdale, inclusive ele era amigo do Morgan, né, o O'Brien era amigo do Morgan, enfim, eles acabaram seguindo caminhos diferentes, né, e o O'Brien, como membro da BSAA, que era uma organização de aconselhamento, ele dava conselho pro Lansdale, e aí o Lansdale agia, e a gente sabe que o Lansdale não ouvia, né, não ouviu ali, até porque ele tinha os planos dele, né, em relação à Terra Grigia e tudo, e aí explodiu Terra Grigia, destruiu Terra Grigia com o satélite Regia Solis. Mas a gente pode colocar aqui o O'Brien como um dos 11 originais confirmados, também, até que a Capcom desconfirme, né, que é sobre isso, gente. Beleza, então, Chris, Jill e O'Brien, a gente vai colocar na lista dos confirmados, é, naquelas, não é confirmado, tá confirmado, tá confirmado, eu confirmo, é isso, tô brincando. Agora a gente vai falar sobre a lista dos dois, talvez, né, porque a gente não tem informação suficiente a respeito desses dois que eu vou falar agora. Barry Burton e Rebecca Chambers, a gente sabe que eles são consultores da BSAA, né, o Barry, ele é um consultor bélico, e a Rebecca, ela é a consultora ali, na parte biológica da coisa, porque ela é uma doutora, ela é uma cientista. Respeita que doutora Chambers é uma cientista, inclusive quem usa máscara, quem toma vacina, quem se protege, é o orgulho da doutora Chambers, e o meu também. É sobre isso. Se eu parar de falar, é sobre isso. É sobre isso. Quando a gente vicia numa coisa e não para de falar. É assim. No entanto, a gente não sabe se eles fazem parte desses 11 originais, se eles ajudaram a fundar a BSAA, ou se eles só foram convidados a serem consultores mesmo, a hora que a BSAA precisasse. Então a gente coloca eles na lista do talvez. Mas eles também participaram do incidente da mansão, eles viram, né, toda essa coisa do bioterrorismo ali, na prática. Então, se eles fossem 11 originais ali, parte dos 11 originais, eu ia gostar muito. Só falta a Capcom confirmar oficialmente. Então eles vão ficar na lista do talvez. Tá, a gente tem então Chris, Jill e O'Brien como confirmados, Barry e Rebecca como talvez, e aí faltariam 6 ainda. E desses 6 11 originais, onde eles estariam, onde vivem, como se alimentam, o que fazem. Aqui a gente vai entrar totalmente na área da especulação. Então, primeiro a gente tem que lembrar que a Jill e o Chris, eles fizeram parte em 2003. Para desmantelar a Umbrella, eles fizeram parte de um esquadrão regional anti-Umbrella mesmo. Inclusive, mostra eles nesse esquadrão no capítulo Umbrella's End do Resident Evil The Umbrella Chronicles. Então, Umbrella Chronicles é canônico, eles fizeram parte dessa organização. Talvez tenha pessoas dessa organização que sejam parte dos 11 originais. Quem sabe? Além disso, o próprio O'Brien, como ele era amigo do Lansdale, provavelmente ele tinha outros contatos também ali de pessoas em potencial que pudessem desejar acabar com o bioterrorismo, lutar contra o bioterrorismo e fazer parte da BSAA e desse quadro de membros fundadores. Então, de repente, uma galera aí conhecida do O'Brien pudesse fazer parte desse quadro dos 11 originais. talvez até o O'Brien ser parte desse esquadrão regional anti-Umbrella. E aí, juntou tudo ali e essa galera fundou a BSAA. E agora a gente sabe que a BSAA, ela anda de amizades com quem? Com a Umbrella. Sabe aquela amizade ruim? Aquela má influência? Pois é. A BSAA tá de amizadezinha com a New Umbrella. Ou Umbrella Azul ou só Umbrella pros mais íntimos mesmo. Enfim, gente, será que de repente alguma dessa galera aí que faz parte dos 11 originais não seriam pessoas que estariam dispostas a trabalhar com a Umbrella e tivessem aí, quem sabe, uma moral meio duvidosa? O que é que vocês acham? Sério, porque só assim mesmo pro Chris aceitar trabalhar, cooperar com a New Umbrella no Resident Evil 7, né gente? Vamos falar a verdade que o Chris não parece muito feliz com isso dadas as circunstâncias do Resident Evil Village e principalmente o final do Resident Evil Village que, não vou dar spoiler, mas vocês já sabem. E assim, gente, quem não jogou o Village ainda, cuidado com os comentários então porque aí os comentários eu não tenho como controlar e às vezes escapa, tá gente? Escapa um spoiler ou outro porque é um canal de Resident Evil, entendeu? Às vezes a gente tem que falar as coisas. Dessa vez eu não vou falar, prometo. Mas enfim, final deixa eu entender que o Chris não tá feliz não. Então, em resumo desses 11 originais a gente tem 3 confirmados, 2 no talvez e 6 totalmente desconhecidos. Então, comenta aí embaixo o que você achou dessa explicação e vamos especular juntos, né? A gente continua aqui esse vídeo de explica com as teorias também de vocês aqui. Então, coloquem aqui embaixo quem que vocês acham também que de repente faz parte desses 11 originais aí ou se a gente vai ver um dia aí uma explicação sobre os 11 originais. Eu não ando botando muita fé porque Resident Evil anda com umas explicações bem rasas, bem superficiais. Mas eu gostaria muito de saber quem são essas pessoas que fazem, né, esse quadro aí de membros fundadores da BSAA e se de repente, por causa deles, a BSAA tá trabalhando com a Umbrella hoje em dia. E se você gosta do trabalho que a gente faz aqui no Resident Evil Database considere se tornar um padrinho ou uma madrinha em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de um real por mês no cartão de crédito. Gente, é um real! Se você tem cartão de crédito, seja um padrinho ou uma madrinha bota um realzinho lá no seu cartão de crédito e esquece. A gente não vai esquecer nunca e, nossa, a gente tem 100 mil inscritos aqui. Eu não tô falando de 100 mil pessoas fazerem isso, né? Porque aí, pronto, a gente já tava... não precisava nem ter membro mais, sabe? Mas, cara, se a gente conseguisse, sei lá, mil pessoas fazendo isso, colocando um real no cartão de crédito, tirando, descontando lá os impostos, as taxas do quadrinho... Nossa, mas ia ajudar muito, gente! A gente ia conseguir fazer o podcast ser mensal sem falta nenhuma. Ia ser maravilhoso e a gente ia conseguir pagar vários dos nossos custos, sabe? Enfim, ia ajudar demais. Então, considere deixar um realzinho lá no seu cartão de crédito no padrinho. Você também pode ser membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro. Se o botãozinho não estiver aparecendo pra você, tem um link na descrição e um redirecionamento aqui também. Custa R$2,99 por mês pra você se tornar membro do canal. Você vai ter acesso aos nossos emotes exclusivos e ao nosso grupo do Telegram, onde, de vez em quando, eu mando uns áudios que mais parecem um podcast mesmo, viu? De tão longos que são. E, claro, você também pode ser um sub lá no site roxo, ó. O link tá aqui aparecendo pra vocês. Tem um redirecionamento aqui também, tem link na descrição, link no primeiro comentário fixado. Nossas lives estão rolando lá de terça, quarta e quinta, às 19h, horário de Brasília. Às sextas-feiras as lives são aqui no YouTube, mas você pode se tornar um apoiador lá a partir de R$7,90 por mês pra também ter acesso aos nossos emotes exclusivos. Você vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram. Você também vai ter acesso a premiações exclusivas pra subs. Então, de repente, você pode ser contemplado aí com um presentinho, né? Pra não falar aquela palavra com S que dizem que é ilegal. É ilegal. Não pode, né? Não pode. Enfim, considere se tornar um sub lá também. E muita gente pergunta assim, Moni, qual que é o melhor apoio pra você? O que que te ajuda mais? O que me ajuda mais é o que for melhor pra vocês, gente. Então, ser sub no site roxo, membro aqui, padrinho lá no Padrim. Que for melhor pra vocês é o melhor pra mim. O importante é o apoio pra gente poder continuar crescendo, né? E expandindo o nosso conteúdo, dando continuidade também pro nosso trabalho, pra sobrevivência do nosso trabalho na internet. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau!